Neste sábado, quatro jovens com idade entre 19 e 24 anos foram encontrados nas margens do Rio Juma, em Apuí. Os corpos estavam em estado avançado de decomposição. Com eles foram encontradas armas e drogas. Até o momento, ninguém foi preso. A delegacia do município investiga o caso. Um suspeito de assaltos morreu ontem à noite depois de trocar tiros com a polícia no Santo Agostinho. O comparsa dele conseguiu fugir. Marcos Paulo Mota, de 22 anos, foi morto pela polícia durante tiroteio. Ele tinha uma tatuagem de palhaço no braço esquerdo, símbolo no mundo do crime de quem é assassino de policiais. A polícia recebeu uma denúncia de que dois homens estariam em um carro preto, assaltando próximo a Ponte Rio Negro, na Compensa. A perseguição seguiu até esta rua, aqui no Santo Agostinho. Após eles perceberem que ela não tinha saída, houve troca de tiros. Eu ouvi, quando desceram aqui da outra rua, já vieram troca de tiro com a polícia, o pessoal do carro preto. Vários disparos e dobraram para cá na rua sem saída. O comparsa de Marcos, ainda não identificado, que dirigiu o carro na hora da fuga, conseguiu fugir por entre as casas desse barranco, na rua Santa Rita. O caso é investigado. Muitos pais aproveitam que o ano nem terminou e já antecipam as compras de materiais escolares. Há quem diga que, neste caso, a economia pode valer a pena. Família reunida e não é para comprar o presente de Natal. Aqui o foco é no material escolar e olha que as férias mal começaram. Se todo mundo pressionar um vendedor ao mesmo tempo, é mais difícil para ele liberar um desconto. Então, se chegar mais cedo, ele está tranquilo, ele está mais disposto a liberar um desconto. A calmaria parece unanimidade e usar o 13º para comprar o material também. Tempo para procurar, pesquisar e você também não tem aquela muvuca no início do ano. Está usando o 13º para ir? Também, né? Neste momento de comprar a mochila, o que vale? Mais a opinião dele ou o preço? O preço. O preço para a gente é melhor, né? Nesta livraria no centro de Manaus, vendedora tem que ser rápida para dar conta de tanta lista. Cola, papel, essas coisas. Cadernos. Depende do tamanho do aluno. Essa lista, por exemplo, é para um aluno de que ano? Essa daqui é para um aluno do segundo ano. Nesta outra loja de materiais escolares, o movimento faz sentido. O preço se manteve, apesar da alta do dólar e do aumento dos insumos. A gente conseguiu manter o preço para esse ano. Até para as pessoas que estão vindo e tal, vão sentir, vão ver que realmente tem algumas coisas. Inclusive, até que a gente conseguiu diminuir, comprou em mais quantidade, mas está tudo certinho. Joelma é professora e trouxe as filhas para ajudar na escolha do material. Poderia ficar melhor, né? Mas com a crise... Trazer as duas gasta um pouco mais? Gasta. Porque sempre tem que fazer um pouquinho à vontade delas. Sandra garante que a pesquisa pode fazer muita diferença no fim das contas. Aliás, as contas estão um pouco mais caras devido a um item indispensável. O que mais pesa nesse momento de fazer a escolha do material? São os livros. Os livros realmente estão bem caros esse ano. Vai ser inaugurada na noite de hoje. Daqui a pouquinho, a decoração de Natal da Ponta Negra. As informações com a repórter Laila Pereira. Isso mesmo, Amaral. Por aqui já está quase tudo pronto. Alguns trabalhadores ainda dão os retoques finais. A árvore aqui da Ponta Negra tem cerca de 30 metros. A decoração natalina, não só daqui, mas de toda a cidade, aposta num conceito sustentável. Além de materiais recicláveis, também foram usados enfeites dos anos anteriores. A ideia é reduzir custos, mas também conscientizar a população para a preservação do meio ambiente. A inauguração acontece daqui a pouco, às 7 da noite, com a presença do prefeito Arthur Vigílio Neto. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila. E hoje pela manhã, alunos de uma instituição da zona centro-sul de Manaus fizeram uma ação solidária para cerca de 100 crianças de comunidades carentes aqui da capital. O Natal desse ano chegou mais cedo. Não há como negar, o Natal tem um clima diferente. A magia estampada no rosto de cada uma dessas crianças mostra bem isso. São meninos e meninas de 6 meses até 17 anos que vivem na periferia de Manaus. Para eles, essa época do ano tem um significado. Ganhar presente. O que você quer ganhar? Um tablet. Um tablet. Um controle remoto. Celular. Bicicleta. Um carrinho de controle remoto. Aqui, cada aluno é padrinho de um deles. A Calissandra presenteou o Pedro Henrique. O resultado é a felicidade dele. Mas não foi só o Pedro que saiu feliz daqui. Ao todo, são mais de 100 brinquedos. Todos foram conseguidos pelos alunos da instituição por meio de doações. Mas não foram só as crianças que saíram ganhando, não. Isso porque cada um dos pais recebeu uma cesta básica como esta, completinha, com tudo dentro. Feijão, arroz, café e pelo menos a ceia de Natal está garantida. Tem muitas donas de casa que não estão trabalhando nessa crise, né? Uma cesta que vai vir para a gente é bem-vindo, né? E mesmo com a alegria dos pais, a festa maior foi para as crianças, que brincaram, comeram e deram muitas risadas. Este foi o segundo Natal solidário promovido pelos alunos. O objetivo de despertar o espírito solidário nos nossos alunos, né? Que é uma das coisas muito importantes, até porque nós vamos estar trabalhando com seres humanos, né? Gestores de recursos humanos trabalham com pessoas. Então, a gente precisa ensiná-los a ter esse amor, esse afeto também, né? Para com o próximo. E olha que não faltaram desafios para realizar a ação. A nossa maior dificuldade realmente que a gente teve é pedir das pessoas, porque a gente sabe que o país está passando por uma crise, né? Então é muito difícil, mas graças a Deus, que Deus abriu as portas e várias pessoas, né? A gente conseguiu vários patrocínios. Mas no fim deu tudo certo e o resultado não poderia ser melhor. Eu tirei o meu tempo, entendeu? Para me dedicar só para a ação social. E, gente, assim, é cansativo, é. Mas, assim, o que vale a pena é ver um sorriso gostoso de uma criança. Todo esforço vale a pena. A prova disso está aí. Criança Feliz representa um mundo melhor para elas e para nós. Rapazes, até o Coelho da Páscoa aproveitou. E ontem à noite, crianças e adolescentes com deficiência encenaram um alto de Natal na escadaria do Teatro Amazonas. Um alto de Natal diferente de tudo aquilo que você já viu. No palco são cerca de 100 crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Aqui as limitações não são um problema. Eles se transformam em atores e emocionam. Washington e Débora, os dois com deficiência mental, deram vida a José e Maria. Tenho muito amor por essa turma, tu me apresentando hoje, tá? Mas eu acho que eu vou chorar hoje. Eu sou José, que eu vou andar com meu pai, pai de Jesus. O alto de Natal se passa na Floresta Amazônica. Tiago, filho de Dona Célia, homenageou o avô seringueiro. Aqui meu pai trabalhou no seringal, né, meu avô, né. Aí eu fui lá no fundo do baú e puxei, né. Tanto que ele dá com a faquinha, né, que o seringueiro tira o leite, né. Foi personalizada pela tia, né, olha aí. Tia. A faquinha do seringueiro, o caneco, né, tradicional, o facão, olha. Eu fiz o que deu, né. Márcia era só orgulho da filha Gabriele. A menina, de 18 anos, é autista. Eu fico muito feliz de poder ver minha filha assisti-la participando, porque eu sei que a inclusão, ela é possível, né. Eles têm possibilidades e habilidades de poder estar apresentando, dançando. O coral teve a versão em libras. O projeto Alto de Natal foi idealizado pela Escola Municipal de Educação Especial André Vidal. A nossa escola, ela procura envolver todas as crianças com deficiência, não importa qual seja. E envolve todas num processo de inclusão. Essas crianças e adolescentes mostraram que há várias formas de se expressar e mostrar o verdadeiro sentido do Natal. O Jornal em Tempo termina aqui. Tenha um ótimo fim de semana. Obrigado pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.